Nós ficamos sabendo agora, através da imprensa, que solicitou um acesso à informação, a lei de acesso à informação, que a imprensa tem o direito. E a imprensa recebeu a seguinte resposta em relação a e-mails oficiais, ao e-mail oficial do senhor, que não existia absolutamente nada no e-mail oficial. O que deduzimos é que o senhor apagou o que estava no e-mail oficial da ajudância de ordem. E isso, evidentemente, é crime. O silêncio que o senhor faz aqui é respaldado pela Constituição. Mas apagar documentos para apagar provas, não. Neste caso, é algo sério, que é mais uma denúncia que é feita ao senhor. Legenda por Sônia Ruberti